Atrás da porta E a geladeira conserva o sabor das refeições A minha casa é meu rei Mas eu preciso de outros sapatos De outras roupas, outros temperos Para formar minhas ideias e meus sentimentos Eu sou a soma de tudo que vejo em minha casa Onde à noite eu me deito e sonho com as coisas mais loucas Sem saber porquê Sem saber porquê É porque trago tudo de fora Violência, dúvida, dinheiro e fé Trago a imagem de todas as ruas Por onde passo e de alguém que nem sei quem é E que provavelmente eu não vou mais ver Mas mesmo assim ela sorriu para mim Ela sorriu e ficou Na minha casa que é meu reino É porque eu não vou mais ver É porque eu não vou mais ver É porque eu não vou mais ver Eu trago tudo de fora Eu trago tudo de fora Minha casa que é meu espelho Trago a imagem de todas as ruas É porque eu não vou mais ver É porque eu não vou mais ver Mas mesmo assim Ela sorriu para mim Sorriu e ficou Na minha casa que é meu reino Que a razão não diga nada Os sonhos sempre foram minha fuga Lembranças perdidas sem sentido Juntas pra mim parecem música E eu não vou mais ver Não vou mais ver Eu não vou mais ver Porque eu não houvesse Eu não vou mais ver